A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E pelo cansaço Estando longe Estive tão perto Do teu abraço Dá-me um abraço Desespero E me aperte A minha doutora E eu já estou perto Abro os teus braços Quando eu chego É nesse abraço Eu descanso Nesse espaço Que me sossega E quando possas Dá-me outro abraço Só um não chega Já me perdi Sem rumo certo Já me venci Pelo cansaço Estando longe Estive tão perto Do teu abraço Já me perdi Sem rumo certo Já me venci Pelo cansaço Estando longe Estive tão perto Do teu abraço 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal